Bom dia! E aí, tudo bem? E esse fundo escuro aqui, ó, agora vai ser cada vez pior. Já são quase 10 para as 7 da manhã e cada dia fica mais escuro. Essa é a primeira tentativa de vlogar. É uma coisa que eu gosto muito de assistir em YouTube, aqui no Instagram. E eu sei que é um processo meio complicadinho, assim, né? Porque você acaba esquecendo. Principalmente no dia de trabalho, você acaba fazendo as coisas e esquece de filmar. E eu vou tentar gravar um pouquinho, apesar de não poder gravar lá dentro do restaurante ou da cozinha, né? Hoje eu tô indo pra central, que as donas, né? Elas possuem um bar, o outro restaurante onde eu também trabalho, que é de brunch, né? Café da manhã. E elas também têm algumas outras frentes, como o Farmer's Market, que é a feira dos agricultores e produtores locais. E você também pode comprar online. Então, hoje lá na central eu trabalho com o Prep Cook, então, é por produção. Vou ver as ordens que tem de todas essas frentes. E aí eu produzo. Hoje eu trabalho mais fazendo pastinhas, molhos de salada, as coisas mais pro salgado. Mas lá também tem a parte da padaria, onde a gente faz pães, tortas. Então, eu sei que tem muita gente que acompanha aqui, que tá pensando em via, ou quer fazer gastronomia. Ou tem curiosidade de saber como que é a vida aí, trabalhando como cozinheira, né? Eu sempre, é bom ressaltar, eu me formei agora na faculdade, mas você não se forma chefe. Chefe é um posto que você atinge com o tempo dentro da carreira. Então, eu tô aí como cozinheira e vou tentar mostrar um pouquinho da rotina. Então, hoje eu entro lá às oito da manhã, mas eu tenho que pegar um ônibus e um metrô. Então, eu saio, o ônibus normalmente passa às sete e dez, sete e treze. Então, tô indo pro ponto lá agora, beleza? Então, hoje é uma manhã chuvosa por aqui e não deu pra andar com o piquinho, que normalmente eu faço. E o ponto de ônibus tá aqui, três minutinhos andando. E ele, é bom porque é ponto final, então ele sempre sai no horário na programada. Então, mesmo que ele chegue, ele fica paradinho. Então, você sabe que vai sair sempre certinho. Eu acho que é sete e treze pra ser preciso do horário que ele sai. Ai, escuro. É... Como eu falei, hoje eu entro às oito. Mas eu tenho que sempre me programar pra chegar antes, porque a gente usa o uniforme lá. Então, chegar antes, trocar de roupa pra bater o ponto às oito. E o horário de saída não existe. É... Na verdade, é... Eu sou PD, que é Business Demand. Ou seja, se tiver trabalho, eu fico lá. Se não tiver, eu sou mandada pra casa. Mas a verdade é a verdade que na cozinha sempre vai ter alguma coisa pra fazer. Ou seja, é, adiantar alguma coisa que às vezes, né, tipo, molho de salada, às vezes, fica, e dura semanas na geladeira. Então, não dá pra adiantar pra gente sempre ter um estoque. É... Mas também, às vezes, é limpeza e organização. Porque é normal as coisas irem bagunçando. E aí, tem uma hora que você tem que parar pra organizar tudo. Então, normalmente eu tenho trabalhado aí de oito até as cinco. E eu tenho direito... A cada cinco horas, eu tenho direito a trinta minutos de break, não remunerado. E lá na central, a gente tem algo que a gente chama de staff meal. Que é a comida, né, o almoço. O almoço, que sempre fica uma de nós, vamos dizer assim, é responsável por fazer. Nunca caiu essa responsabilidade pra mim. E... E normalmente a chefe faz. E normalmente você cria com as coisas que você acabou não utilizando. Então, tipo, você usou meia cenoura pra fazer alguma coisa. E é aquele restinho de cenoura que você vai ter que criar, né, pra fazer o prato. Pra sempre a gente diminuir a questão do desperdício. Daqui a pouco eu vou parar de filmar, porque eu vou junto com a Baker, né. Ela mora vizinha aqui do prédio. O prédio do lado. Então, a gente vai no mesmo ônibus. Então eu vou parar de filmar, mas vou ver, vou tentar mostrar um pouquinho do caminho. Apesar de hoje tá um dia chuvoso. E ainda tá escuro, então não dá pra ver muita coisa, não. Por exemplo, quem me acompanha normalmente aqui, sabe que ali, na Cien Tower, porque eu sempre posto ela nesse ponto de ônibus. Mas hoje ela tá escondida atrás das nuvens e por estar bem escura. Pronto, 5 horas da tarde, saindo daqui. Como eu falei, normalmente o dia tá aí entre de 8 da manhã e 5. De manhã, depois eu vi o vídeo, eu vi que ficou bem escuro. Ainda temos luz, ainda temos claridade. Pretendo mais pra frente gravar nessa mesma hora pra mostrar como que muda muito rapidamente. E fica escuro. Então você sai no escuro e chega no escuro. E aí eu tentei gravar um pouquinho, né, das caixinhas, das coisas que a gente faz aí. Aqui também era um dos restaurantes, então elas tinham outro. Mas hoje elas estão fazendo uma obra pra transformar o restaurante numa... Como se fosse numa padaria ou num mercadinho gourmet. E é um dos movimentos que alguns restaurantes estão fazendo por conta do Covid. Já que agora a gente voltou pro estágio 2 e tá tudo fechado, né? Você não pode comer dentro do local fechado. Então alguns restaurantes estão fazendo esse movimento pra que seja só um local que você vá buscar comida. Então take out. Ou você vai, escolhe e sai. Então como os mercados aqui não fecharam, estão transformando os espaços de restaurante em quase um mercado gourmet. Pra que a gente não saiba o que vai acontecer com a frente. Você não precise fechar totalmente. Vou mostrar aqui um pouquinho dessa região da cidade. Toronto tem... Os bairros são muito diferentes de um pro outro. Esse é um bem industrial. Eu tenho tipo essa arte aqui, né? Mas aqui é uma indústria. Onde eu trabalho tá ali atrás. E aí uns 5 minutinhos caminhando até a estação do metrô. E aí uns 5 minutinhos caminhando até a estação do metrô. Então é isso. Eu vou terminar esse vlog por aqui. Porque eu não quero que isso seja muito longo. Mas tentei mostrar aí um pouquinho do meu dia, né? Como cozinheira. Quero gravar no dia que eu vou pro restaurante. Que essa semana eu já fui na segunda ou na terça. Então amanhã e sexta-feira vai ser basicamente a mesma coisa. É... Mas aí, qualquer dúvida é só perguntar. Beleza? Um beijo. Tchau.